É, eu sou também, naquele lance que o João Gomes finaliza para a defesa do João Paulo. A impressão que eu tive que o Gabriel ficou reclamando que ele não passou a bola, mas dá para o João Gomes bater, né? Tanto que ele obrigou o João Paulo a fazer uma defesa espetacular. Depois eles ficaram discutindo, o João Gomes chegou a empurrar o Gabidou. Enfim, dessa vez aí eu acho que o João Gomes tinha condição de bater. Vamos ver se ele rolasse para o Gabidou, o gol até saísse, mas o chute dele foi muito bom.